E aí meus inscritos, beleza? Tudo bem com vocês? Muito obrigado por se inscrever no meu canal, é você que me dá força, que me dá energia para continuar gravando os meus vídeos. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Roberto Melo, muito bem-vindo ao meu canal. Bom pessoal, eu gravo vídeos no 25 de março, no Braz, eu faço vídeos sobre fornecedores atacadistas, para você que está começando o seu negócio agora e precisa saber o preço dos produtos, beleza? Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal, chega chegando aí pessoal, já se inscreve no canal, mete o dedão no like aí do vídeo e ativa o sininho das notificações, para que você possa receber os meus vídeos e ficar por dentro dos melhores fornecedores e atacadistas para você começar o seu negócio, beleza? Sol, beleza? Tudo bom? Pessoal, eu estou aqui na região do 25 de março, eu estava passando aqui em uma galeria especializada em bijuteria, e eu vi essa lojinha aqui, eu achei interessante, porque tem uns colares que eu queria mostrar para vocês, que é aqueles que estão na moda agora, que estão vendendo para caramba, aqueles que tem umas cordinhas assim no pescoço, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, tá bom? Já pedi autorização aqui, a pessoa me autorizou a gravar, então eu vou mostrar para vocês com calma, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar logo o colar que eu estou falando, que é esse aqui, gente, ó, o pessoal me pede direto. Quanto que está esse aqui? Cinco reais? E no mínimo quantas peças para sair na casa? Cinco, seis pecinhas. Cinco, seis pecinhas, tá bom, gente? Quer dizer, com pouco dinheiro, dá para você começar. Olha só, esse escolar é garantido, pessoal, vende muito bem, tá bom? É Lubijux, tá? Lubijux, tá? Depois eu vou passar o contato certinho da loja para vocês, olha. Nossa, achei muito legal essa lojinha dela aqui, tem bastante coisa, ó. Olha só aqui. Esses colares aqui, ó, tinha uma menina que se inscreveu no canal, que ela pediu para eu conseguir, né, um fornecedor desses canais aqui, tá? Aliás, desses colares aí. Também tem pulseirinhas, ó. Olha o limão, olha o limão, olha o limão. Pessoal, olha o limão passando aí, hein? Olha o limão, adeus. Olha só. Deixa eu perguntar para ela quanto que estão essas pulseirinhas aqui no atacado, tá bom para vocês? Tá bom para vocês? Essas pulseirinhas aqui estão quanto no atacado? Quatro? Quatro reais, ó. Se fosseirinha, todo mundo conhece, é venda garantida, gente, ó. Ó. Tá bom? Vou colocar aqui. Eu estava passando e eu vi esses colares aí, e eu achei legal. Falei, eu vou filmar. Porque tinha uma menina que se inscreveu no canal, que ela pediu para eu conseguir filmar esses colares aí. Que está vendendo, realmente, está vendendo muito mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu entrar dentro da loja dela, dentro da box dela. Vê se aqueles de madeira, quanto que está? Dois reais, ó, gente, ó. Então, essa semana eu vou fazer uma série de vídeos com bijuteria, tá bom, gente? Vou gravar várias lojas de bijuteria pra vocês, aí eu vou dar o contato, tudo certinho, tá? Vou mostrar aqui dentro. Esses colares quantos aqui, ó? Dez. Dez reais a unidade, ó. Nossa, isso aí tá barato, hein, gente? Meu Deus, barato esse colar, viu? Tem. Ó, você tem uma margem de louca absurda no colar desse aqui, ó. Brinquinhos diferentes, ó. Esses brigam quanto? Três por dez. Três por dez, ó. Ó, que lindo, gente. Eu vou até parar aqui pra não deslocar a imagem, ó. Três por dez, tá? O que mais tá vendendo no momento? Oi? Olha que lindo. Quanto que tá esses? É colar? Dez. É colar? Três por dez, tá? Dez. Dez. Ó. E esses colares quanto aqui? Cinco também? Cinco também. Tá bom, gente? Eu vou mostrar mais uns colares pra vocês aqui, porque eu tava passando e achei legal a loja dela. Aí eu falei, vou mostrar. Ó. Ó, que variedade. É bastante coisa. Pode vir. Mas vem na tende direitinho, não tem frescura, te dá maior atenção, tá bom? Pode vir tranquilo, ó. Nossa, que lindo. Esse quanto? Dez. Dez reais. Nossa, tá. Colar desse aqui o pessoal vende na loja dele. Que conta. Cinquenta falta. Cinquenta falta. Olha, esses douradinhos aqui, ó. Vem pra isso aqui agora, ó. Vou mostrar aqui. Vem, né? Essas argolas. Essas argolas aqui que eu vou ficar vendendo agora, tá vendo? Mas também são bonitas, hein? É quanto essas? Quatro. Vem a de baixo e cinco. Quatro reais e o de baixo cinco. Escoliados com o que é? Escoliados com o que é? Esses aqui que eu mostrei agora, né? Isso. Tá bom, gente? Então é isso. Eu parei pra mostrar essa lojinha dela que eu achei legal pra caramba. Esse escolar aqui é show de bola pra vender, né? Ó, de óculos. Eu falei pra vocês também. Esse aqui é? Pra óculos? É. Ó, pra óculos, gente. Quanto tá? Sete. Sete reais. Aqui também, ó. Fede agora. Aqui é brinco, né? Três por dez. Não, cabelo. Ah, cabelo, ó. Três por dez. Ó, tô colocando o cabelo, tá, gente? Eu não entendo muito. Eu tô fazendo esse vídeo que foi um pedido do pessoal do canal. Tá bom? Então eu vou fazer uma série de vídeos com bijuteria, tá bom? Então deixa eu mostrar direitinho a fachada da loja dela, ó. Você me dá um cartãozinho seu, por favor? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou colocar no final do vídeo também, tá? Lua. Tá? Mostrar a fachada pra vocês não errarem, tá bom? No final do vídeo eu coloco o contato certinho pra vocês aí. Beleza? Então, pessoal. Então é isso. Se você tá interessado em começar um negócio, tá? E quer ter uma noção de preço e atacadista, se inscreva no canal que você não vai se arrepender, tá bom? Você que já se inscreveu, muito obrigado. Vocês estão me ajudando muito, tá bom? E se você não se inscreveu ainda, já se inscreve logo aí, pessoal. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho de notificações aí pra você receber os próximos vídeos. Beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal